Coração 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 Vou pegar só vocês o que o amor fez com meu coração E eu que deseja que ele nunca ia se entregar a essa paixão Ele era vagabundo, ele só pensava em se apaixonar Mas só até um dia o amor verdadeiro ele ia encontrar Como é que é? Meu coração, você pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Sei que dessa vez é amor, eu sei, não é ilusão Isso é paixão pura e ninguém segura essa emoção Mais uma vez falei, porque me enganei Mas só agora eu sei que o amor verdadeiro ele tem razão Canta aí! Meu coração, agora pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Para mandar meu coração Agora pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Sei que dessa vez é amor, eu sei, não é ilusão Isso é paixão pura e ninguém segura tanta emoção Mas uma vez falei, porque me enganei, pare coração Mas só agora eu sei que o amor verdadeiro é fácil e a galera pode cantar Meu coração, meu coração, meu coração Meu coração, meu coração, meu coração Agora pode te apaixonar, meu coração Agora pode te apaixonar É delícia o puxando o pão E a batida e confundir o pichão Quando o excesso a rodar É um pezinho de rua que é moral Vou deixar você me apaixonar, meu coração tem que se morrer Bora, pichão Andriele Deixa eu levar vocês do meu coração, deixa Obrigado, gente